De quebra em quebra, de ou de pá, de pá em pá São vários que tão em busca de ser feliz Só que aí na roeira não vai constar Vou deixar o grave bater e Cristo falar por mim Volta logo meu pai Meu coração é ceia por ti Volta logo meu pai A roeira não é pra mim Ó meu senhor, te peço por favor Enquanto eu estiver aqui me guia por onde eu for E de tão pouco que sou ainda és comigo Sem o senhor não prossigo nesse caminho Sozinho você quer por mim Em meia tanta luta se minha conduta Ao fim das contas faz parte do resultado Que enquanto me vê firme o inimigo tá armando E tá louco pra sentir o gosto de me ver derrotado Mas se é tua presença que habita em nós já era É força pras batalhas enquanto tiver nessa terra Volta logo meu pai Pois já não vejo a hora E que meu ano tire o selo da minha vitória O teu espírito que rege na vida dos que crê Que pra tudo e todos nunca precisou esconder Que só a ele toda glória, majestade e poder E sem a força do altíssimo queria fazer Sem cada rosa multiplica seus espinhos E o cerco tá fechando a daquele que não tiver contigo Quer dizer ai de mim se não tiver firme aqui Até as promessas de Deus em minha vida se cumprir Não quero ir diante deite com minhas mãos vazias Pois cada fruto pro teu reino pra mim é alegria Satisfação em poder fazer parte dessa companhia Que salva os guetas quebrados e as periferias Que é nóis na rima direto então firmou já era Volta logo ao meu pai visita essa favela Que a cada dia sofre e morre perante as mazelas Capacita nóis filho do justo e adoração periférica é nóis De quebra em quebra, de ou de pá, de pá em pá São vários que tão em busca de ser feliz Só que aí na roeira não vai constar Vou deixar o grave bater e Cristo fala por mim Volta logo meu pai E a infimeza apaga a blunt acende o coração Que Cristo tá voltando o chão E é Deus palito, ele vem pelo grito Pra amenizar o sofrimento e o sentimento daquele que tanto perdeu Minha vida vai ao meta quando a nossa fé com o tempo Quantas vezes me livrou E me deu a direção certa para ser feliz Colocou a minha vida num lugar onde eu soube que está E aqui eu vou ficar, yeah Odeou e no mundo não tem O espírito que te faz ficar zen No acervo e meu Cristo voltando me levando para Nova Jerusalém E é lá que eu quero estar Com meu rei, com meu rei E é lá que eu quero estar Infeliz para certos serei Ao lado daquele que nascer a terra de ou meu fim Me livrou que podia me destruir Colocou meu amor que constrói Então vou catar minhas armas Esperança e a fé que não falha E vou vencer Há muito tempo atrás escondi minhas armas Pra me livrar do futuro que traz os traumas Me liguei que somente meu senhor Que primeiro me amou Pode livrar do sofrimento Arrancando a minha dor e jogando no lago do esquecimento E com os braços abertos me recebeu Limpou minhas lágrimas, chamou de filho eu E hoje tô aqui ansioso pro meu rei voltar E me buscar De quebra em quebra, de ou de pá, de pá em pá São vários que tão em busca de ser feliz Só que aí na roeira não vai constar Vou deixar o grave bater e Cristo fala por mim Volta logo meu pai Meu coração não sei a por ti Volta logo meu pai A roeira não é pra mim Volta logo meu pai Meu coração não sei a por ti Volta logo meu pai A roeira não é pra mim E aí